Olá meninas! E meninos também! Hoje eu estou aqui com o meu irmãozinho Caim! Graçadinho e fofinho! E eu estou com a minha irmãzinha Anny! E galerinha, hoje vocês vão assistir o segundo capítulo super legal da novelinha A menina e o menino que sonhavam em ter uma família! O orfanato! Então galerinha, já deixe pra gente o seu like! Montanha de likes! Montanha de likes! Montanha de likes! Montanha de likes! Se você não for inscrito, siga a gente no... Instagram que é arroba a união oficial! Isso aí garota! Bate aqui! Mas é isso aí galerinha! Assista! Vem com a gente! Eu vou te pegar! Você não me pega! Vou te pegar! Vou te pegar! Vou te pegar! Vou te pegar! Você não me pega! Guarante! Vou te pegar! Peguei! Agora você não me pega! Cansei também! Cansei irmã! Também! Eu cansei muito irmã! Vamos sentar um pouquinho? Também! Vamos sentar! Isso! Ainda bem né irmã! Que esse orfanato aqui! Tem um espaço bem grande pra gente correr e brincar muito né! Aham! Mas eu não vejo a hora de ter uma casa! E também uma família! Eu já tenho você! Mas eu queria uma família assim! Você, meu papai, minha mamãe e eu! É! Eu também irmãzinha! Sabe como eu me imagino quando eu tiver uma mamãe? Eu imagino ela meio contando historinha pra dormir! Que legal! Pra mim e pra você! É! Eu já tô bem grandinho pra ouvir historinha né! Mas não tem problema não! Eu escuto com você! Eu vou adorar! E... É isso aí irmã! É... Esse é o nosso sonho né! De ter uma família! E... A gente fica olhando aqui! Tem tantas crianças que são sozinhas né! Só a gente que é dois irmãos e a gente é muito unidos! É verdade! Nós somos muito unidos e... Mas aquelas... Mas um monte de criança aqui do orfanato só tem amigos! É verdade! Não tem ninguém! Pelo menos a gente tem um ao outro! É! E... Mas olha só! Eu tenho certeza! Não vamos ficar triste não! Ó! A gente tem que ficar alegre porque eu tenho certeza que o nosso sonho vai se tornar realidade! E a gente ainda vai ter uma mamãe e um papai pra cuidar da gente! Tá bom? Também eu queria muito ter uma vovó! Uma vovó? Deve ser legal né! Ter uma vovó! É verdade! É! Eu sempre escuto dizer que as vovós são ótimas em fazer comida! Fazer bolo! Fazer docinho! Eu acho que derrei o meu! Eu gostaria de ter uma vovó também por causa disso! Porque eu nunca comi um bolo assim tipo... É... Do jeito que falam! Sabe? Falam que o bolo da vovó é muito bom! Sabia que eu nunca comi bolo de chocolate? Não! Eu nunca comi bolo! Mas bolo serve aqui né irmã? Mas não é assim! Eu quero um bolo com amor e carinho! Ah! Entendi! Você nunca comiu um bolo feito com muito amor e carinho? Ah! É verdade! Então eu também não! É! Poxa! É isso ai né irmã! Esse é o nosso sonho! Vamos ficar felizes de ter fé que a gente ainda vai conseguir ter um pai e uma mãe para cuidar da gente! Tá bom? É! E em breve a gente deve estar em uma casa! É verdade! Espero! E quem sabe a gente pode até ter um cachorrinho! Um cachorrinho? Não ia ser legal? Para a gente brincar com ele! E as pessoas que adotaram a gente ter um cachorrinho! Ia ser muito legal né irmã! A gente jogar bolinha, ele vai correndo e pega e ia ser muito divertido né! E dá pra gente! É! Ah! É verdade irmã! É isso ai! Eu queria muito ter um cachorro também! É! Ele deve ser muito brincalhão os cachorros! É verdade! A gente chega em casa da rua aí ele vem correndo lamber a gente assim! Faz festinha! Se eu tivesse um cachorro eu queria um 3 meses! 3 meses? Porque ele ia ficar abraçando a gente! Ah! Entendi! Filhotinho? Isso! Filhotinho! Ah! Entendi! Pra cuidar dele é verdade! A gente pode cuidar dele se a gente tivesse né! É verdade irmã! Ah! O meu sonho é ter uma família! Ter filhos! Poder contar histórias pra eles na hora de dormir! Deixa pra lá! Deixa eu lavar minha louça! É! Ia ser muito legal! Aham! Peraí! A Dona Getrude! A Dona Getrude está vindo ali! É verdade irmã! Ih! Ela está vindo com uma cara de brava né! Ih! Ela... Eu acho que eu já sei! Deve ter vindo pra... Implicar com a gente! De novo né! Ela viz implicando com a gente! Poxa! A gente nunca faz nada pra ela! Ela está mais perto! Ela está chegando! De Deus! Crianças Senhor Caio e Senhorita Anne Eu estava lá dentro organizando o quarto, os quartos E lá de dentro eu estava só ouvindo as vozes de vocês dois aqui fora para variar Vocês gritam o tempo todo, não param de gritar Estava incomodando quem estava lá dentro, inclusive a mim Mas a gente não estava gritando, a gente só estava brincando E também tem várias outras crianças aqui Correndo, gritando Não interessa, Caio e Anne Eu estava somente ouvindo as vozes de vocês dois lá de dentro Assim não dá, incomoda Mas a gente só estava brincando aqui, a gente nem estava fazendo barulho, né irmã? Aham Como não estavam fazendo barulho, lá de dentro eu só ouvia Você não me pega, Caio, você não me pega Gente, assim não dá, incomoda Vocês podem, por favor, brincar, na hora que forem brincar, falar um pouquinho mais baixo? As outras crianças estão brincando aqui pelo orfanato, mas eu lá de dentro não ouvia vozes de outras crianças Só de vocês dois Por que você implica com a gente? Eu implico com vocês? Imagina se eu implico com vocês, estou aqui apenas fazendo o meu trabalho Senhorita Anne Se não se comportarem Se vocês não passarem a falar mais baixo a partir de agora Eu já sei o que eu vou fazer, Anne Eu vou pegar aquele seu diariozinho ali Não, não faz isso não Ele está com todos os meus segredos lá dentro Eu sei, por isso mesmo Mas se não se comportarem, não falarem mais baixo Eu vou pegar aquele seu diariozinho ali que você tanto gosta E vou confiscar o seu diário por uns dias Ouviu, Anne? Não faz isso não, por favor, não faz isso não Ela ama esse diário É só falarem mais baixo Agora, na hora que forem brincar E eu vou lá terminar de organizar os quartos Espero que falem mais baixo, hein? Sim, senhora Irmão, ela parece uma bruxa Irmã, não fale isso alto não, Anne Porque se você falar isso alto Ela vai ficar uma fera E talvez implique ainda mais com a gente, né? Caramba Mas eu acho que eu estou pensando numa coisa O que? Não é melhor a gente brincar mais pra lá Que é mais distante dela Aí ela não deve ouvir muito barulho da gente É verdade, Anne Mas olha só, deixa eu falar com você Eu estou pensando aqui Não tem o menor sentido Ela fica implicando com a gente E as outras tias aqui do orfanato São tão legais com a gente, né, Anne? É só ela que assim marca a gente A tia, aquela tia Ruth Isso, a tia Ruth Ela é muito legal Todas essas tias do orfanato São legais com a gente Menos ele É verdade, irmã Poxa É verdade, você está certa Mas agora você deu a ideia Vamos brincar mais pra lá mesmo Mas antes Deixa eu pegar meu diário Ah é E o meu chinelo está lá também Vamos lá então Pegar o chinelo e o diário Vamos Boa Oi Olha só Eu estava ali na sala E tive uma grande ideia Que tal a gente fazer uma viagem Ó, você anda meio tristinha Ó, você anda meio tristinha Eu estou de férias Então nós podíamos viajar Que tal? Tatiana? Não estava me ouvindo? Oi amor, desculpa Que eu... Eu estou longe Estou com pensamento longe O que você disse? Que tal a gente fazer uma viagem? Não amor Não, eu não estou com o clima pra viagem agora Mas é exatamente por isso Você vai se distrair um pouquinho A viagem pode fazer bem pra você Que tal? Vamos fazer a viagem? Amor, nada vai me deixar feliz agora Amor Tudo que eu quero Eu já falei pra você É ter filhos Esse é meu sonho, ser mãe Você não viu o que a médica disse? Não posso ser mãe Eu não posso ser mãe É isso Porque nós não pensamos nisso antes Nós podemos adotar uma criança É isso Adotar uma criança Ei, ei, ei Vem aqui, vem aqui Olha só Não perca o próximo capítulo Que vai estar muito legal, né irmã? Aham Vai estar muito legal, tá bom? Então não percam, hein? Um like! Eu quero ver! E clica aí pra se inscrever Tchau! Tchau!